Bom dia, meu nome é Gabriela, eu sou uma das monitoras do evento e antes de passar a palavra para a professora Claudinale, eu gostaria de dar quatro avisos. O primeiro é que ao terminar a palestra, por favor, preencha um formulário porque ele vai servir de ata para a gente contabilizar a carga horária, certo? O segundo é que no dia 5 do 10 vai ser liberado outro formulário para vocês preencherem, ele vai servir como um formulário geral no evento e só recebe o certificado quem preencher esse formulário do dia 5. Terceiro avisa com relação a carga horária, o certificado ele vai ter no mínimo seis horas de carga horária, ou seja, vocês precisam participar de no mínimo três atividades do evento. Podem ser palestras ou mesas redondas, porque cada atividade tem duas horas e no máximo vão ser 40 horas. Sendo assim, mesmo que vocês assistam todas as atividades, vocês só vão receber no máximo 40 horas. E o quarto e último aviso é que caso vocês não preencham agora, não possam preencher agora, ou tenham perdido alguma atividade que vocês gostariam de assistir, vocês podem assistir ela depois, pois as aulas vão ficar gravadas e disponíveis até o dia 4 do 11, porém vocês têm que preencher esses formulários até o dia 18 do 10. E quem preencher depois desse dia, a gente não vai mais contar para o certificado, certo? Pronto, eu gostaria agora de passar a palavra para a professora Paul Dinali, que é doutora em cirurgia pela Universidade Federal de Pernambuco, professora adjunta da Faculdade de Enfermagem da Universidade de Pernambuco, líder do grupo de pesquisa informática e saúde, mestre em ciências da saúde pela UFPE, residência em enfermagem, cardiologia pela UPE e graduada em enfermagem e licenciatura plena em enfermagem pela Universidade Federal da Paraíba. Queria dar bom dia a todos, muito obrigada pela presença de vocês, já inicio agradecendo a professora Graça por estar aqui, né, o seu tempo tão precioso, né, aceitou nosso convite, estou muito grata mesmo. Eu queria apresentar a doutora Graça Dalsasso, ela é professora atualmente da Universidade Federal de Santa Catarina, UPSC, ela é pós-doutora em informática e médica pela Universidade do Texas, Estados Unidos, é mestre em enfermagem e cuidado intensivo e doutora em informática e enfermagem pela UFSC, é especialista em informática e saúde pela Fiocruz, é tutora e autora em EAD Unisul, com aperfeiçoamento em informática e enfermagem nos Estados Unidos. Além disso, né, participa da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde e há anos, né, vem contribuindo com essa área e hoje ela vai nos trazer uma palestra que é um dia a dia, né, o seu estudo atualmente e aí a gente aguarda as perguntas para o final da palestra dela e professora Graça está com a palavra. Muito obrigada, Claudinari, todos estão me ouvindo, eu queria inicialmente agradecer o convite por estarmos falando sobre uma temática bastante atual e oportuna nesse momento, parabenizar aí a comissão organizadora por essa iniciativa e que venham mais eventos dessa forma, né, é lógico que não era um momento específico que gostaríamos, mas ao mesmo tempo tem nos oportunizado de modo, de modo síncrono e à distância, conversarmos sobre temas tão importantes. Então, eu vou iniciar a minha apresentação, se vocês todos estão vendo, nós damos continuidade, então, ok? Vou falar, então, para vocês sobre ciência dos dados para enfermagem e unidade de terapia intensiva. Essa é a minha área de formação, desde minha graduação, trabalho com a unidade de terapia intensiva e em emergência. E hoje, então, nós vamos conversar sobre a importância desses dados para a qualificação do cuidado e terapia intensiva. O que eu preparei para vocês, então, nós vamos trabalhar um pouco com o contexto sobre a importância da ciência de dados, vamos trazer algumas definições, existem muitas, mas eu pensei nesse momento as principais. Vamos falar um pouco sobre os tipos de algoritmos, o que são esses algoritmos algoritmos ou modelos, que nós vamos falar sobre predição. Vamos ver as aplicações disso dentro da unidade de terapia intensiva. Vamos também trabalhar os desafios e armadilhas de Big Data e da ciência de dados em cuidados críticos. E vamos trazer algumas conclusões e reflexões sobre essa temática. Eu espero que vocês sintam-se estimulados a fazer os questionamentos. Bem, como introdução, nós podemos alertar que os registros eletrônicos em saúde, hoje, estão abrindo caminhos para as pesquisas de Big Data e, consequentemente, estimularam o rápido crescimento da ciência de dados na saúde, trazendo-os para a beira do leito. Então, nós vamos entender um pouco o que é esse Big Data. A disponibilidade, então, desta grande quantidade de dados na UTI, que é o Big Data, a necessidade de melhorar o atendimento baseado em evidências e a necessidade de antecipar os problemas, há também a importância de qualificar cada vez mais o cuidado e a complexidade das doenças, tornou, então, o uso das técnicas da ciência de dados, que é o que nós vamos ver, e das pesquisas baseadas em dados fundamentais para o cuidado crítico. Então, desde o meu momento, quando iniciei na área de terapia intensiva, e mesmo hoje, articulando com a informática em saúde, sempre trabalhamos com a importância do dado, da informação, dos padrões da informação. E hoje, então, se concretiza, a partir da ciência de dados, a importância de termos o registro fiel à necessidade dos pacientes, o mais qualificado possível. Ciência de dados é particularmente, então, relevante no ambiente de cuidados intensivos, pois é o campo do estudo dedicado à extração, baseado em princípios de conhecimento de dados complexos. Muitas, muitas palavras, muitos termos poderão ser desconhecidos por vocês, mas, ao mesmo tempo que nós vamos falando, vocês já vão perceber que já ouviram, em algum momento, essas informações associadas a outras áreas, né, e da qual nós estamos trazendo aqui para a nossa enfermagem. Apesar, contudo, do número crescente de estudos e publicações na área, até o momento, houveram poucos exemplos de projetos de ciência de dados, que resultaram em implementações bem-sucedidas de sistemas baseados em dados na UTI. No Brasil, especificamente, projetos dessa natureza têm partido da medicina. A enfermagem, ainda poucos projetos têm sido desenvolvidos. Nós estamos com duas propostas, uma delas é qualificar os diagnósticos de enfermagem da SIP para a emergência, no sentido de, a partir do diagnóstico da SIP, predizer o risco de o paciente estar numa situação mais grave ou menos grave. E fizemos outro, agora, que a gente submeteu ao CNPG, não saberemos aí o resultado, mas pretendemos dar continuidade, que é modelo preditivo para a mortalidade materna, diminuir o risco de mortalidade materna, o risco de eclâmpsia e de hipertensão. Então, são iniciativas da enfermagem nesta área, hoje, no Brasil. No entanto, dado o crescimento esperado na área, os enfermeiros intensivistas, então, precisam estar familiarizados com as oportunidades e os desafios do Big Data e da ciência de dados. É uma área riquíssima de pesquisa, mas, sobretudo, é uma área fundamental para qualificar o cuidado e sempre mais associado à necessidade do paciente, no momento certo, no tempo certo, para o paciente certo. Algumas definições, então, que eu trouxe aqui para vocês hoje. O que é essa ciência de dados que nós estamos comentando, né? Eu deixei também as referências aí, depois, se vocês quiserem dar uma olhada, vocês vão ver que são estudos bem recentes no mundo todo, né? É o processo, então, de extrair insights úteis dos dados, usando uma variedade de ferramentas inteligentes, algoritmos e fundamentos de machine learning, que é a aprendizagem de máquinas. Usa as seguintes áreas. Para que a gente desenvolva, então, a ciência de dados, nós precisamos utilizar, né, as seguintes áreas. Matemática, programação, a própria machine learning, a modelagem estatística, a engenharia, a visualização de dados, o reconhecimento e aprendizado de padrões, a modelagem de incertezas, o armazenamento de dados e a computação em nuvem. Então, a ciência de dados já nos mostra que daqui para frente, trabalharemos sempre de forma multidisciplinar. Também é entendida como conjunto de princípios fundamentais que apoiam e guiam a extração de informação e conhecimento dos dados. Então, mais uma vez, mostrando a importância de qualificarmos o dado que coletamos dos pacientes. Dentro da ciência de dados, nós temos a programação que vocês viram aí. E a inteligência artificial, ela faz parte desse processo. Então, o que é a inteligência artificial? É a simulação de uma atividade cerebral por máquina, podendo executar as seguintes funções. O raciocínio lógico, o aprendizado e a autocorreção. É um campo amplo com muitas possibilidades. A inteligência artificial, ela pode ser tanto geral, que são atividades amplas, que envolvem o pensamento e o raciocínio, e que ainda não está desenvolvida nesse processo. Há uma grande possibilidade de termos uma inteligência artificial, mas isso ainda, no mundo inteiro, ainda não é possível. E a nossa inteligência artificial, hoje, ela trabalha mais com as questões voltadas para atividade humana específica, que é uma inteligência artificial estreita. Nós iniciamos, praticamente, a inteligência artificial em 1997, no Brasil, com as regras da lógica FANS e se, então, então, se o paciente apresenta tais e tais características, então, a probabilidade de ele ter tal problema é X. Essa é a tendência que nós temos mais utilizado no Brasil em termos de inteligência artificial aplicada ao cuidado. Dentro, aí, da ciência de dados, nós falamos em machine learning, né, aprendizagem de máquina. E o que é aprendizagem de máquina? É um subconjunto da ciência de dados que fornece às máquinas a habilidade de aprender automaticamente e melhorar com a experiência a partir do desenvolvimento, então, desses algoritmos e modelos. Então, através, hoje, de máquinas, é possível termos um suporte para nos auxiliar a tomada de decisão agilizando essa organização desses dados. A aprendizagem de máquina, então, permite que os algoritmos ou modelos aprendam com os dados fornecidos, podendo fazer previsões a partir das informações coletadas. Então, à medida que esses dados vão sendo coletados, eu estou fazendo um atendimento, por exemplo, na unidade terapia intensiva de um paciente com sepsis. Hoje, a sepsis tem sido um grande desafio, né, exemplo até da própria COVID, aí, o que tem provocado. Tem sido um grande desafio para dentro das UTIs no mundo inteiro. Então, cada vez mais marcadores têm sido observados, cada vez mais características definidas nos pacientes têm sido observados, que evoluem para a sepsis, por ser uma complexidade muito sistêmica em relação à condição clínica do paciente. E, através, então, da aprendizagem de polo de máquina, é possível ir agregando esses dados, continuamente, e continuamente esse modelo, esse algoritmo, ficar mais robusto, mais seguro, e nos fornecer, então, subsídios para podermos dizer o momento exato de diminuir a ventilação, o momento exato de iniciar uma determinada medicação, o momento exato de podermos promover uma hidratação maior no paciente, o modelo exato do nível daquele marcador específico, e assim sucessivamente. bom, existem quatro modelos ou algoritmos básicos de aprendizagem de máquina. É lógico que eu não vou aprofundar aqui todos esses temas, porque são bastante complexos, mas vamos falar um pouquinho sobre cada um deles, para entendermos como é que eles funcionam na prática. Então, esses quatro modelos são o supervisionado, o não supervisionado, o semi-supervisionado, e o deep learning, que é a aprendizagem profunda, que também é tido como um modelo de aprendizagem de máquina. Então, dentro do modelo supervisionado de aprendizagem de máquina, nós podemos dizer que são algoritmos de aprendizagem supervisionada, que são usados para descobrir relação entre as variáveis de interesse em um ou mais resultados-alvo. Por exemplo, se desejamos saber se um conjunto de características clínicas podem prever a mortalidade na UTI, poderia ser aplicado um algoritmo de aprendizagem supervisionada a um conjunto de dados em que cada registro do paciente contém aquele conjunto daquelas características de interesse e um rótulo específico no seu resultado. Nesse caso aqui, no nosso exemplo, como é de mortalidade, se o paciente sobreviveu ou não sobreviveu. O não supervisionado, o algoritmo de aprendizagem não supervisionado, ele se relaciona em descobrir padrões ou agrupamentos de ocorrência natural nos dados sem visar um resultado específico. Exemplo claro disso é a medicina de precisão, em que o objetivo é descobrir subconjunto de pacientes que compartilham características clínicas ou moleculares e são, em teoria, mais prováveis de responder a determinadas terapias direcionadas àquela patologia. Por exemplo, um algoritmo não supervisionado pode ser usado para descobrir subgrupos de pacientes com a COVID-19, que têm diferentes características moleculares e clínicas, e que responderão diretamente às drogas específicas, como os corticóides. Um exemplo disso também que foi aprovado agora pelo CNPq, foi um projeto grande da USP, do doutor Alexandre Quiavegato, justamente por conta dessa dificuldade de se ter um padrão mais específico na COVID-19 e ser um grande desafio para as unidades de terapia intensiva, ele propôs, então, o desenvolvimento de algoritmos que poderão predizer a probabilidade daquele indivíduo apresentar a COVID-19 e evoluir com determinadas gravidades. Então, ele está usando esse modelo não supervisionado de aprendizagem de máquina dentro da ciência de dados. Outro padrão, modelo que nós temos de aprendizagem de máquina é o semi-supervisionado, embora seja pouco usado, ele representa um modelo híbrido e interagem com o ambiente, produzem ações e analisam erros ou recompensas. Por exemplo, um algoritmo que analisa uma comunidade como um todo e estabelece algumas características dela. Então, se nós formos nos reportar hoje para a COVID-19, um algoritmo poderia ser aplicado nessas comunidades e levantar determinadas características que a comunidade apresenta que mostrem a tendência ou a probabilidade delas serem mais suscetíveis a desenvolver a COVID-19. Então, também são aberturas e possibilidades inúmeras, né, que nós temos de aplicação. Por fim, então, o outro modelo é a Deep Learning que derivam, então, da rede neural e sua característica mais marcante é o seu foco em representações de dados de aprendizagem ou recursos que podem, então, ser usados nos problemas supervisionados, não supervisionados ou semi-supervisionados. Ela se aplica a todos os outros modelos. O diferencial dela, desse modelo, é que usa diferentes camadas de interpretação. Por exemplo, detectar uma retinopatia diabética em imagens fundoscópicas, detectar o câncer em fotografias de pele e prever resultados usando os registros eletrônicos do paciente. Então, a Deep Learning tem sido muito usada em modelos de imagem, né, para que, em tempo real e o mais rápido possível, aquela imagem consiga se predizer através de um modelo que se trata, então, de uma retinopatia diabética ou que houve alteração em uma determinada ferida, a origem daquela lesão foi relacionada a que fator, também a área de aplicação para nós da enfermagem é imensa. Resumindo, então, quais seriam as diferenças entre inteligência artificial, machine learning e ciência de dados? E uma forma bem simples para que a gente facilite o nosso entendimento, que é uma coisa que nós estamos sempre aprendendo, né, justamente por ser um tema novo. A inteligência artificial, então, é um termo bastante amplo, tem aplicações em muitas áreas e é uma tecnologia em constante evolução. A machine learning é o subconjunto, é um dos subconjuntos da inteligência artificial e é aplicada aos problemas reais. A ciência de dados, por sua vez, utiliza a machine learning e outras disciplinas como big data e computação em nuvem e o foco na resolução de problemas do mundo real. Então, é preciso agora nós qualificarmos, né, todos esses dados que nós obtemos dos pacientes, obtemos do nosso trabalho, ele precisa ser o mais qualificado possível para que, com segurança, a gente consiga fazer, então, as predições. Nesse sentido, então, nós precisamos, na UTI, nos familiarizar com esse volume de dados e começar a trabalhar visando a melhoria do cuidado para antever os problemas. Eu sempre vou falar disso, né, a predição tem a função de antever o problema antes que ele aconteça. Cada vez mais nós teremos menos invasibilidade dentro das UTIs e cada vez mais estaremos em modelos preditivos, de modo que a clínica, os sensores, aquilo que seja menos invasivo, possa nos fornecer dados seguros para que a gente possa predizer, né, uma determinada situação clínica ou problema daquele paciente. Um outro conceito que eu queria trazer aqui para vocês é, dentro da ciência de dados, é o especialista de domínio. Ele é um responsável por compreender os problemas clínicos do mundo real e as realidades do cuidado ao paciente que ajudam a enquadrar e contextualizar a aplicação da ciência de dados aos problemas de saúde. Então, o especialista de domínio, ele é o clínico, né, ao profissional, que ao representarmos o conhecimento dentro da ciência de dados, independente disso, o profissional é o responsável pela tomada de decisão. É ele que vai decidir o momento de interpretar aquele suporte à decisão. Ele não é substituído, muito pelo contrário, a tendência é cada vez mais o especialista ser utilizado, cada vez mais aquele que dominar, digamos assim, né, a maior complexidade do cuidado terá mais espaço profissional. E o que é o Big Data, então? São os dados digitais que são gerados em alto volume e grande variedade e que se acumulam em alta velocidade, resultando em conjuntos de dados muito grandes para sistemas tradicionais de processamento de dados. Bom, qual seriam, então, as fontes de dados dentro da unidade de terapia intensiva? Nós temos muitas, né? Na prática, grandes dados nas áreas de saúde dependem tanto da amplitude quanto da profundidade que nós capturamos esses dados. Por exemplo, um conjunto de dados administrativos de saúde com poucos elementos de dados por registro de paciente possuem baixa profundidade, são geralmente considerados problemas de big data. Por exemplo, nós temos hoje um volume enorme de dados sociodemográficos que se repetem em sistemas, nos mais variados sistemas. Muitas vezes, você tem que registrar esses dados frequentemente, né? Os sistemas acabam não conversando. Isso gera um volume grande de dados com baixa profundidade, o que dificulta a interpretação desses dados. Porque eles contêm justamente um volume grande com pouca profundidade, gerando milhões de registros. Por outro lado, quando a aplicação do sequenciamento de última geração e outras abordagens, como a linha do Onix, que são os genomas, que têm alta profundidade, são muito específicos, eles têm menos problema de big data, porque eles são muito específicos, né? Dentro do genoma, dos fenótipos, dados, há uma especificidade muito grande do dado e ele é muito individualizado, muito particularizado. Então, isso diminui o volume de dados, mas, ao mesmo tempo, aumenta a especificidade, tornando, então, essa largura que a gente chama largura estreita. Então, os dados, eles provém dos registros eletrônicos de saúde, dos monitores dentro das unidades de terapia intensiva, das bombas de infusão e medicação, dos ventiladores mecânicos, das máquinas de hemodiálise, infelizmente, esses equipamentos dentro das unidades de terapia intensiva não estão interconectados, de modo que já fossem agregados ao registro eletrônico do paciente. Esse é o maior desafio que nós teríamos daqui para frente, né? São empresas diferentes que produzem equipamentos diferentes e que não, muitas vezes, não conseguem integrar para garantir um registro eletrônico que obtenha, né, os dados a partir desses equipamentos. Também temos dados provenientes dos diagnósticos moleculares, a partir das técnicas de biologia molecular, um futuro que já está começando, mas ainda incipiente, né, dentro das unidades de terapia intensiva, temos os dados ômicos gerados a partir do genoma, as transcriptomas, que é o conjunto completo dos transcritos dos RNAs dentro do DNA, o microbioma, entre outros. Então, isso é uma possibilidade, né, embora seja futura, mas já sendo estudada. Hoje, a partir do problema da COVID, isso evoluiu bastante, já começaram vários estudos tentando captar esses dados a partir de transformações no genoma dos indivíduos, vendo sequelas que ficarão, ou vendo características genéticas de algumas pessoas que têm mais probabilidade de obter a COVID, independente de corno-umidais. E aqui eu tentei fazer um esquema, ele é fundamentado em Sanches e Pinto, para trazer para vocês as principais fontes de Big Data e na UTI, ampliando esse universo que nós estamos falando agora. Nós temos dados, então, provenientes da informação do paciente, dados contextuais, dados diagnósticos, dados das intervenções e dados moleculares e celulares. Dentro da informação do paciente, os dados demográficos, dos familiares, os dados sociais, os dados financeiros, das contas da internação hospitalar, né, dentro do contexto, também, nós temos diversas informações que nós chamamos de encontro da informação, que são de vários profissionais, de várias fontes, né, ela é uma informação contextual, porque ela, às vezes, é obtida de forma ainda não registrada, ou ela é obtida de uma outra fonte, e nós chamamos isso de encontro da informação. As próprias operações hospitalares e da UTI, de modo de gestão, né, todos os processos, desde a internação, aos exames, por onde vão esses dados, essas informações, esses registros, e todos os dados financeiros. Dentro do diagnóstico, também, nós temos os valores, né, dentro dos diferentes tipos de procedimentos que são adotados para os diagnósticos, temos os diagnósticos dos profissionais, temos os fenótipos de dados dirigidos, temos também os dados financeiros dentro do diagnóstico. Das intervenções, nós temos medicações, procedimentos, suporte a órgãos e outras terapias, e dentro da parte molecular, celular, temos a parte toda de laboratório, das rotinas laboratoriais, os dados genômicos, os dados específicos do paciente, de determinados exames, e o próprio microbiano, aí, de toda a parte molecular e celular do paciente. Temos também, ainda, fontes de dados das imagens, as radiologias, as patologias, os vídeos, as fotografias, e também temos, por conta dos registros, das notas técnicas, de registros e observações, toda a parte de linguagem natural. Então, hoje já existem técnicas de deep learning, nós até fizemos um trabalho, estamos concluindo ele agora, usando processamento de linguagem natural na rede social de mulheres que apresentam endometriose. Por que que nós fomos para esse lado, só para fazer um parêntese aqui, né? Porque o diagnóstico de endometriose, ele é muito inespecífico, então, as mulheres, às vezes, ficavam anos fazendo tratamento para engravidar, ou o diagnóstico demorava muito para sair, que temos vários grupos aqui no Brasil que montaram essa estrutura em rede social para discutir sobre a endometriose. Então, nós montamos um instrumento, um algoritmo, um modelo, para tentar identificar dentro dos relatos dessas mulheres, através do processamento da linguagem natural, o que caracteriza, então, a endometriose. E com isso, então, fornecemos subsídios para qualificar o diagnóstico de endometriose. E, especificamente, aqui dentro da UTI, nós temos diversas notas clínicas, né, que são redigidas de forma livre, então, técnicas de processamento de linguagem natural precisam ser empregadas. Dentro disso, nós temos as notas clínicas, os relatórios, as narrativas dos pacientes, dos familiares, podemos utilizar até a gravação de voz. E temos também toda a parte dos parâmetros fisiológicos, que também são fontes de big data na UTI, que são os gráficos clínicos, os gráficos gerados por aparelhos, os monitores e as próprias tecnologias vestíveis que hoje nós usamos dentro da UTI, que tem sensores, por exemplo, em colchão para identificar áreas de pressão, sensores de temperatura, sensores para oximetria e assim por diante. Bom, para que nós possamos agora entender a aplicação disso, de todos esses dados e entender esses conceitos, nós temos alguns exemplos de algoritmos que são usados na regressão, na ciência de dados, desculpe. O primeiro deles e o mais comum que nós temos usado é a regressão clássica, onde nós trabalhamos a regressão linear e a regressão logística, que é dentro do algoritmo de aprendizagem supervisionada. Nós fizemos um estudo também associado à predição das doenças cerebrovasculares e usamos a regressão logística para identificar, então, predizer o risco dos pacientes desenvolverem doença cerebrovascular na atenção primária. Não usamos na UTI, mas usamos na atenção primária. Também temos o algoritmo baseado em árvore, que são as árvores de regressão e classificação. Vocês lembram lá que nós falamos que a ciência de dados, ela precisa da matemática, da estatística. Então, por isso que ela está intimamente relacionada a esses algoritmos. Então, a árvore de regressão logística e a classificação, a floresta aleatória, as árvores de gradiente aumentado, elas são também de algoritmo de aprendizagem supervisionada. Temos também o exemplo do Bayesiano, que é a rede Bayesiana, a Navy Bayes, que é o algoritmo de aprendizagem supervisionada também. Temos a parte de rede neural, que é o algoritmo de deep learning, justamente para ver essas profundidades. Então, se nós temos uma imagem de uma lesão por pressão que está em um nível, é possível, através de rede neural, aplicar algoritmos que possam nos predizer, por exemplo, a partir daquelas características daquela lesão, quanto tempo levará para que esse paciente se recupere, ou o que causou o agravamento daquela lesão e o que poderia ter sido evitado. Então, a rede neural pode ser aplicada, esse é um exemplo que eu trouxe. Tem análise de clusters também, que são os grupos, que são utilizados também para análise hierárquica de clusters, ou caminhos, que é usada na mineração de dados, que aí é data mining, que é uma outra estratégia que também a gente utiliza. Então, quando temos grande volume de dados, podemos dividi-los em grupos e aplicar análise de cluster nesses algoritmos. dados. Vamos, então, agora ver os exemplos, né, já falei alguns, mas eu trouxe mais alguns exemplos da aplicação da ciência de dados no cuidado crítico. Dentro do cuidado crítico, nós vimos, então, modelos preditivos e modelos prognósticos. Embora eles tenham essa distinção semântica, na verdade, na prática, praticamente, eles são parecidos, né, mas os modelos preditivos, eles são geralmente treinados para predizer a probabilidade de uma condição, evento ou resposta. Já os modelos prognósticos são especificamente treinados para prever uma condição final, um resultado como a mortalidade. Quem é mais antigo aí da UTI, nós usávamos antigamente o sistema Apache, que é o mais antigo modelo prognóstico desenvolvido por Knaus etial em 1980, e foi do estimativo de risco de mortalidade a partir de um score de avaliação de saúde crônica e fisiologia aguda. Então, nós tínhamos um formulário em que nós registrávamos aquela característica do paciente e ele nos dava um score, então, de predição de mortalidade nos pacientes dentro da UTI. Depois, Shurpec e colegas, em 2014, eles desenvolveram um modelo preditivo de estimativa de risco de parada cardiorrespiratória ou morte em pacientes transferidos da enfermaria para a UTI. Olha que interessante, né? Às vezes, os pacientes, quando saem da enfermaria que vem para a UTI, nós, quantos, às vezes, pegamos com parada cardiorrespiratória no corredor, ou então, eles param quando chegam na UTI, então, eles desenvolveram um modelo preditivo para estimar o risco, então, daquele paciente desenvolver a parada cardiorrespiratória durante a transferência. Então, isso nos ajuda a dizer, não, agora esse paciente precisa de tais e tais cuidados para que ele possa ser transferido com maior segurança, ou que podemos fazer, trazer a equipe da UTI em algum momento na enfermaria para estabilizar a condição do paciente antes que ele seja transferido, e assim sucessivamente. outro estudo de Josh e Slovitz em 2012, eles utilizaram 54 variáveis clínicas para predizer a mortalidade dos pacientes que estavam 30 dias na UTI a partir da disponibilidade de monitoramento inteligente pelos monitores multiparâmetros. Então, buscaram vários estudos e agregaram essas 54 variáveis para a partir dos monitores multiparâmetros poderem predizer a mortalidade desses pacientes em 30 dias. Vocês vão estar pensando, poxa, mas a UTI trabalhando só com essa questão de mortalidade, é que o objetivo aqui da ciência de dados muito forte dentro da UTI é você diminuir esses índices de mortalidade, justamente porque os pacientes estão cada vez mais complexos, exigindo um esforço cada vez maior, de profissionais de preparo de profissionais e ambientes qualificados de materiais adequados justamente para diminuir esses índices e diminuir então as internações desses pacientes dentro das UTIs. Tem também modelos baseados em biomarcadores para câncer, sepsis e outras doenças que respondem à terapia. Tem sido desenvolvido então dentro das UTIs esses modelos baseados em biomarcadores. dentro dos algoritmos de aprendizagem não supervisionada nós também temos os modelos de clustering que são os grupos e fenotipagem e aí trouxe alguns estudos o Calvi e colegas em 2014 identificaram dois subfenótipos da síndrome de desconforto respiratório agudo usando dados clínicos e de citocinas de dois ensaios clínicos randomizados. Então vejam que aí ao mesmo tempo que eles buscaram dados dos pacientes da UTI eles também usaram dados de estudos randomizados. Esses estudos precisam ser muito rigorosos porque eles instrumentalizam a inclusão de variáveis que de repente com aqueles dados registrados que eu tenho na minha unidade no meu hospital não foram suficientes para desenvolver o modelo. E eles puderam identificar então subfenótipos com distintos perfis inflamatórios como resposta a estratégias de ventilação e resultados clínicos. Em 2015 a Equinox e colegas usaram mapas de autoorganização e agrupamento de médias K para identificar quatro grupos distintos de pacientes com sepsi associada à síndrome de disfunção de múltiplos órgãos que foram independentemente associados aos resultados após o ajuste para a gravidade da doença. Então eles conseguiram identificar esses quatro grupos distintos de pacientes que independente dos resultados eles estavam associados com o sepsi. Então veja a complexidade que é trabalhar hoje com o sepsi dentro das unidades de terapia intensiva. E dentro do processamento de linguagem natural eu trouxe aqui também dois estudos interessantes um foi de Herman e colegas em 2012 que usaram dados clínicos e notas não estruturadas nas primeiras 24 horas de admissão na UTI para estimar o risco de mortalidade do paciente intrahospitalar. Então também predizendo dentro do ambiente hospitalar os índices de risco de evoluir para a morte nas primeiras 24 horas de admissão. Westman e colegas em 2016 também aplicaram processamento de linguagem natural para analisar documentos de alta dos pacientes sobreviventes por síndrome da disfunção respiratória aguda e descobriram então que esses pacientes que a síndrome da disfunção respiratória aguda raramente era mencionada nos documentos em oposição a menções mais frequentes de ventilação mecânica e permanência no TEM. Então o paciente falecia com a síndrome da disfunção respiratória aguda entretanto isso não era quase registrado para vocês verem a complexidade disso e como é que vão se desenvolver modelos preditivos para prevenir a síndrome do desconforto respiratório agudo se a própria síndrome não era registrada nos documentos então isso já nos alerta de novo a importância do registro qualificado do dado. Modelo também de análise fisiológica de forma de ondas esses são muito comuns e tem sido desenvolvidos a partir dos dados do monitor multiparâmetros para estimar débito cardíaco usando dados de técnica de análise de contorno de pulso diminuindo a invasibilidade seja pela PAM ou pela instalação do Vigilê ou catéter sorganse diminuindo essas invasibilidades e usando então a técnica de contorno de pulso vendo a fidedignidade da técnica e a capacidade que ela tem de predizer o débito cardíaco do paciente ou então detectar a hipovolemia usando dados da fotoplastimografia que hoje é utilizada para avaliação da rede vascular periférica nos membros inferiores então pode ser utilizada também para detectar a hipovolemia precisam de modelos preditivos para dizer se essa técnica e as variáveis geradas serão suficientes para predizer esse fenômeno comum dentro das UTIs que são as hipovolemias predizer também a hipercalemia usando dados fisiológicos combinados então o paciente apresenta determinadas características e ao exame laboratorial ele mostra que está com hipercalemia então antes mesmo de o paciente desenvolver a hipercalemia identificar nos parâmetros fisiológicos combinados que esse paciente vai apresentar a hipercalemia se continuar naquelas condições são áreas muito muito interessantes que nos estimulam demais ao raciocínio ao pensamento e ao desenvolvimento de estudos científicos nesta área por último então temos o modelo de planning de análise de imagem como por exemplo a detecção de patologias pulmonares a partir de raio-x bem como achados normais e anormais em imagens abdominais e cerebrais então essas técnicas elas podem ser muito úteis dentro das UTIs com disponibilidade limitada de especialistas que possuem precisão em interpretar imagens radiográficas em tempo hábil então muitas vezes as UTIs e alguma unidade não tem profissionais ainda que possam interpretar com precisão aquelas imagens radiográficas contudo essa eficácia disso e a segurança elas devem primeiro ser completamente testadas antes de qualquer implementação clínica ser considerada muitas vezes nós precisamos daquela tomografia em tempo real e já com o diagnóstico específico então esses são os desafios para as UTIs trouxe então um resumo para que a gente possa talvez estimular a discussão e os questionamentos de vocês em relação aos desafios e armadilhas da ciência de dados no cuidado intensivo então nós vimos que apesar do número crescente de estudos até o momento tenha havido poucos exemplos de projetos que resultaram na implementação bem sucedida de sistemas baseados em dados nas UTIs precisamos melhorar a qualidade do dado e dos registros em saúde isso não temos dúvida né e como nos sentiríamos eu gostaria até de deixar essa reflexão aí para vocês como nos sentiríamos em compartilhar as responsabilidades na tomada de decisão clínica com algoritmos de aprendizagem de máquina eu sempre faço esse comparativo né hoje muitas pessoas compartilham seus sentimentos compartilham a sua vida pessoal nas redes sociais para pessoas que talvez a gente pouco conheça e fica aí o desafio né como é que nós nos sentiríamos então em compartilhar com esse qual os algoritmos aí de aprendizagem de máquina entendendo que os algoritmos ou modelos de aprendizagem de máquina nos ajudariam a tomada de decisão quem tem a responsabilidade de tomar a decisão é o profissional a implementação de sistemas de dados deve ser realizada mediante rigorosos estudos experimentais bem controlados então não dá para sair desenvolvendo modelos e algoritmos de tudo o que a gente encontrar é preciso um rigor metodológico bastante grande né para entender que aquelas variáveis realmente tem efeito sobre aquele paciente para ser eficaz o sistema baseado em dados deve produzir resultados para o paciente certo no momento certo para além do p-valor então o que eu quis dizer com isso né nós temos a tendência e sempre observamos isso é fundamental para nós é lógico ver a evidência daquele estudo né qual é o p-valor daquele estudo mas nós precisamos aprofundar para que aquele resultado possa ser aplicado no paciente certo e no momento certo o pensamento clínico e a tomada de decisão clínica não são reproduzíveis pelas tecnologias atuais então são específicas do profissional por isso a nossa nós que trabalhamos também com a formação dos profissionais a nossa imensa responsabilidade de preparar esses profissionais de forma cada vez mais qualificada para o enfrentamento né dessas mudanças aí que estão acontecendo no mundo de forma geral e a complexidade do cuidado em saúde outro ponto que eu gostaria de destacar é a privacidade e a segurança dos dados nós vimos aí que o volume de informações é imensa e hoje com a lei de proteção geral dos dados isso tem se tornado um ponto bem específico que nós precisamos observar então para quem são dados essas informações para que os modelos preditivos sejam desenvolvidos para que a gente possa fazer uma adequada governança desses dados e garantir a confiabilidade porque nessa guerra empresarial muitas vezes poderá acontecer uma alteração dos dados e levar para um outro lado que possa ser prejudicial ao paciente e ter consequências depois muito graves né Bom o futuro então da ciência de dados ela mostra que nós temos sistemas e profissionais de saúde trabalhando lado a lado não temos mais como fugir disso os sistemas fazem parte os sistemas geram dados a complexidade do cuidado gera dados então nós estaremos trabalhando sempre lado a lado nessa situação a ampla quantidade de dados clínicos fisiológicos e ômicos relacionados a parte de fenótipo ou genoma serão analisados por sistemas computacionais e serão fornecidos à beira do leito de forma que possam ser administrados interpretados e serem acionados no momento certo de modo a melhorar a tomada de decisão do profissional então é isso que nós precisamos estar atentos de nada me adianta ter um volume de dados se esses dados não são utilizados ou não são adequados ao paciente os modelos preditivos farão recomendações e o profissional de saúde contextualizará essa recomendação e coordenará a sua aplicação a sua implementação então esta é a função fundamental dos profissionais de saúde o objetivo também da ciência de dados é diminuir esses falsos alertas ao mínimo possível e os sistemas serão continuamente melhorados através de uma abordagem cientificamente rigorosa e colaborativa a ciência de dados exige pesquisa colaborativa e será transformadora então para nós da enfermagem também fica esse recado da necessidade cada vez maior daqui para frente desenvolvermos pesquisa de forma colaborativa os pacientes nos confiam seus preciosos dados e nós temos a obrigação de utilizá-los da melhor maneira possível então essa é um importante método que nós precisamos incorporar no trabalho com ciência de dados não podemos esquecer que por trás do dado existe uma vida humana e são os pacientes e a nossa responsabilidade então é imensa em utilizar essas informações que realmente caracterizem e possam atender a necessidade específica do paciente bem, era isso que eu tinha nesse momento para compartilhar com vocês eu fico aberta agora aos questionamentos as sugestões depoimentos que vocês queiram conversar conosco e agradecer a professora graça por nos trazer um pouquinho da sua experiência é muito bom a gente saber que tem estudos acontecendo nessa área como você bem falou a gente não vê muita inserção do enfermeiro ainda dentro dessa área e aí eu queria começar perguntando enquanto os outros vão se organizando como é que vocês trabalham em equipe porque a gente sabe que não consegue fazer sozinho como é que vocês se organizaram para começar a construir esses projetos de estudo de pesquisa para conseguir chegar realmente a um resultado com qualidade nós tivemos assim vários fatores trabalhar em equipe não é muito fácil mas os desafios nós enfrentamos a partir de uma metodologia nós adotamos uma metodologia chamada metodologia Scrum e ela nos dá uma oportunidade de fazermos avaliações e planejamentos muito periódicos e muito estreitos então o central de trabalhar em equipe é agregar pessoas que possam realmente colaborar que gostem da área e sobretudo manter a informação contínua que é o maior desafio assim como a gente fala aqui em ciência de dados e qualificar o dado trabalhar em equipe para desenvolver pesquisa colaborativa é manter a informação sempre viva então sempre ter o repositório daquelas reuniões daquelas discussões das decisões discutir no que chega um problema discutir ele imediatamente a metodologia Scrum ela faz isso e dar responsabilidades então aquela pessoa que fica responsável por aquilo ela precisa trazer a informação então são desafios maiores ainda que vieram agora com a a pandemia então a gente tem feito as reuniões todas virtuais e vai fazendo agenda de atividades e tem dificuldades mas o central mesmo é manter a comunicação e a informação sempre viva tivemos a dificuldade nisso olha nós planejamos aquilo não deu por conta disso e disso essa informação nós não conseguimos obter de determinada base aquela base está com problema nesse sentido então é dinâmico é um processo de ir e vir muito dinâmico e você consegue ter equipe multidisciplinar multidisciplinar atualmente nós estamos trabalhando com a engenharia elétrica com programadores da área de TI de sistemas de informação enfermeiros temos médicos temos também uma assistente social que trabalhou conosco na questão da comunidade e muitos alunos os alunos são incrível como os alunos gostam dessa área nós temos aí um nicho da enfermagem precisa aproveitar e estimular os alunos de enfermagem porque tem um grupo aí essa geração que está chegando agora eles estão ávidos por aprender coisas novas e fazer a diferença então os alunos têm sido assim sensacionais trazem ideias eles visualizam muito essa dinâmica estão tendo essa posição maior vendo lá na frente como vai ser o espaço do enfermeiro eu acho que o aluno aí é fundamental para nós dentro das equipes que às vezes nem vislumbram a preocupação com a graduação às vezes perturba ao ponto de não conseguir vislumbrar esse futuro que a gente quer dizer para eles mas às vezes eles não compreendem que é o futuro mesmo tema bastante relevante queria abrir para os demais professora Heloísa quer fazer algum comentário chegou aí com a gente Oi Heloísa que saudades pessoal parabéns graças que bom Cláudia que sucesso no evento e com trazendo para a gente questões super atuais e um grande desafio que agora é ir ao encontro dessa inteligência artificial com tantos modelos que você trouxe então um grande desafio e eu acho que você toca numa coisa importantíssima que também para avançar nessa questão nós precisamos melhorar a qualidade de dados e aí você também já tem você pode estar trabalhando com essas pesquisas porque você já trabalhou isso na UTI você está com dados com sistemas com dados com um banco de dados já estruturados mas como é que você vê esse panorama hoje desse também primeiro desafio que é essa qualidade dos dados como você bem fala nós temos uma quantidade enorme de dados mas ainda a qualidade nós precisamos se fortalecer vamos dizer assim né então parabéns mais uma vez e pela toda sua trajetória e as pesquisas que vão sendo desenvolvidas no teu grupo de pesquisa Obrigada Heloís realmente a qualidade do dado ainda é um desafio uma responsabilidade enorme para nós na formação dos profissionais né Heloís nós temos muita dificuldade o fato de nós não termos até uma terminologia sendo usada em muitos registros isso dificulta né tem instituições em que isso está muito bem estruturado e consegue medir adequadamente mas nós temos instituições ainda muito distantes dessa realidade e quando a gente fala também em qualificar o dado além de pensarmos no enfermeiro temos que pensar na qualificação do dado interdisciplinar então os padrões da informação são fundamentais porque também sem eles como é que nós vamos conversar interdisciplinarmente dentro de um registro eletrônico né não é só o meu dado enquanto enfermeiro digamos assim que coleto que vai nos dar subsídios para desenvolver um padrão ou um modelo preditivo nós precisamos dos dados médicos nós precisamos dos dados do técnico de enfermagem da nutrição então eu vejo ainda um desafio imenso nós termos uma melhoria na qualificação temos que trabalhar estamos trabalhando para isso e já começa lá na nossa formação né e integrar essa essa rede ensino e assistência ensino e prática cada vez mais nós temos que nos aproximar da prática não é possível ensinar e ensinar ou quem está lá na prática está lá na prática então são aberturas e possibilidades aí que nós temos a responsabilidade de tornar melhor de melhorar esse processo trabalho é que não falta né muito bom concordo é isso mesmo né graça esse caminho ensino prática o interprofissional são questões importantíssimas até a parte mesmo do desenvolvimento hoje né você tem um mestrado profissional eu acho que isso também é uma questão importantíssima que possa estar desenvolvendo a prática essas questões práticas do dia a dia interprofissional parabéns por todo o seu trabalho e também parabéns pelo pelo trabalho que vocês também desenvolvem aí em Pernambuco né obrigado tentando né estamos tentando mas realmente assim na universidade né de Pernambuco a gente tem três instituições né hospitalares que atendem a diversos eles se separaram um é de cardiologia um é de atender a mulher e a criança né de alto risco e um é geral então são três instituições da mesma universidade que não conversam né que tem o gerenciamento de dados totalmente distinto uma da outra né então um já tem prontuário eletrônico a outra está começando a outra não tem nada não já começa por aí né então a questão do acesso à informação já é diferente e aí a questão de padronização a gente nem nem chega ainda nesse ponto né bem complicado mesmo e é essa questão mesmo a questão da formação a gente investir nos alunos né que a gente participa um pouquinho da formação para ver se eles fazem a diferença quando chegarem nessas instituições né para fazer essa mudança porque é bem difícil mesmo né tem todo um investimento também né financeiro né se aquele gestor está disposto a fazer aquele investimento tão necessário então essa questão de ser discutida com a gestão também é bem preciosa né não sei a realidade aí sua na coordenação Heloísa como é que está sei que vocês avançaram bastante em relação ao prontuário nos módulos de enfermagem também a Heloísa tem aí um sistema extremamente robusto né Heloísa acho que vem avançando com os alunos de pós-graduação também né acho que a internet dela está oscilando até a minha internet está oscilando mas é nós acho que é um vocês à tarde nós vamos ter também esse momento para estar conversando e é um desafio também né como o Graça se coloca porque são mais de dez anos que nós estamos desenvolvendo agora que nós conseguimos realmente vamos dizer assim fechar esse esse sistema com os resultados né a partir do do NOC e tendo como indicadores do NOC então vejam não é algo que tenha recurso é como a Graça fala com muitos desafios sempre com o grupo de pesquisa desenvolvendo teses desenvolvendo as pesquisas em conjunto e eu acho que essa é uma grande é um grande desafio mesmo da enfermagem né e o que pensamos de estar sempre compartilhando essas experiências né eu acho que vejo que hoje agora podemos estar ainda nesse patamar de poder até esses sistemas que são como a Graça falou né o nosso sistema é mais voltado para a enfermagem mas bem na instituição no HU não tem um prontuário ainda eletrônico então tem vários sistemas e o o nosso sistema é foi a que a pioneira é que iniciou isso em 2018 19 2009 2009 então veja é uma é um crescente né sabe que um outro desafio aí que eu que eu ressaltei aí na na nosso diálogo é em relação a obter o dado né também esse é outro desafio porque ainda as instituições tem muita restrição em compartilhar as informações os dados e isso também né é difícil é lógico que talvez tenham trajetórias de uso indivíduo de dados etc nós temos que observar essa questão da segurança mas se não houver essa cultura de compartilhar com pesquisas que tenham responsabilidade com desenvolvimentos responsáveis esses dados dificilmente também a gente vai conseguir avançar né verdade verdade com certeza era uma das minhas perguntas assim como é o acesso de vocês né porque para fazer esse tipo de estudo tem que ter acesso né para conseguir montar algum tipo de modelo por exemplo esse que a gente desenvolveu na unidade básica e até vai ser publicado agora nós tivemos aqui eles desenvolvem o ESUS né tem um grupo aqui que é responsável pelo desenvolvimento do ESUS no Brasil mas eles são responsáveis pelo desenvolvimento eles não são responsáveis pelo dado então nós tivemos que ir junto ao Ministério da Ciência e Tecnologia depois fomos ao Ministério da Saúde e ao DataSUS para conseguir um espaço uma pequena base com aquelas informações para a gente conseguir desenvolver mas antes de conseguir isso ainda nós fizemos um modelo com dados fictícios nós pegamos as variáveis incorporamos as variáveis cruzamos elas de várias formas a partir dos registros que o ESUS aborda e a partir dos estudos então nós quando fomos pedir o acesso a informação a gente foi nós temos interesse nessas e nessas informações mas bastante difícil ainda então por isso que eu ressaltei aqui que é muito difícil ainda conseguir o dado fiel para o desenvolvimento dos estudos e a gente está falando dados públicos que realmente deviam estar disponíveis e quando a gente vai a gente tem muita dificuldade exatamente exatamente se a gente for ver hoje no DataSUS por exemplo os sistemas de morbimortalidade eles estão muito atrasados no registro então a nossa pesquisa já está indo cinco anos atrás quer dizer nós temos que nos estados que daí os estados tem o registro mais fiel mais atualizado em detrimento da própria base nacional então essa coisa da informação aí é bem difícil né é um desafio imenso que nós temos no Brasil temos que melhorar muito muito aí verdade alguém quer trazer alguma contribuição alguma experiência quer trazer alguma pergunta professora só elogios aqui professora no chat é outra experiência se eu sei que a Elisabeth é enfermeira lá do Oswaldo Cruz né uma das nossas instituições professora Marismat está lá no no interior não sei como está o acesso a informação lá nos hospitais os demais eu só já né que eu sei que é aluna nossa os demais eu não conheço se quiserem trazer alguma experiência é um assunto que as pessoas vão pensar um pouco né vão ver na sua realidade não é um assunto que nós estamos acostumados a trabalhar nós também começamos agora há pouco né então estamos todos engatinhando nesse processo quanto mais nós conversarmos sobre isso quanto mais nós discutirmos né em conjunto mais a enfermagem cresce mais a gente consegue saber para onde vai nós teríamos agora novas eleições para os conselhos eu acho que isso também é importante né de agregar os conselhos as associações para que a gente possa trabalhar mais em conjunto né e sejam feitas as normativas da profissão que nos auxiliam nisso nós vimos aí né a importância do enfermeiro nessa pandemia não é porque tem aí pandemia mas como se revelou extremamente importante então talvez dê um alerta também para a sociedade para os próprios gestores né de qualificar e valorizar mais o trabalho do enfermeiro nesse processo e até as nossas associações né de enfermagem quando a gente fala em educação né de a gente pensar currículo discutir currículo também né a nossa responsabilidade aí formativa também para que quando eles cheguem já estejam pensando né sobre isso formados nesse sentido possam contribuir melhor com certeza professora Jael também o Claudinho também consigo agravar oi bom dia eu consigo fazer a gravação da apresentação também sim depois eu não sei como essas mudanças do Google agora que ela só disponibiliza 30 dias como a gente vinha falando mas sim ela vai estar disponível e a gente vai enviar para todos os palestrantes oi Marismar oi bom dia a todos inicialmente eu gostaria de parabenizar aos organizadores do evento fantástico a palestra da professora magnífica assim agrega muito muito mesmo aos conhecimentos né que a gente não tem experiência e quanto ao interior Claudinale realmente está bem aquém né da realidade da capital da realidade de outros centros maiores a gente tem uma dificuldade enorme né desde sempre continua de dados básicos da da de de informações quaisquer e em relação a prontuar em relação as informações básicas de paciente e eu acho que para a gente trabalhar eu achei muito interessante a parte que a professora colocou que ia ser uma pergunta minha como poderia estar sendo difundido isso né porque a gente vê o avanço da enfermagem como ciência né enorme e aí eu achei muito interessante começar do começo né começar pela graduação começar pela base porque a gente mesmo teve deficiência na formação da gente de muita coisa que a gente teve que buscar nas especializações e aí a gente não tem condições de buscar tanto especialização então a pandemia ela veio eu assim sou principiante aluna de Claudinale né principiante na parte toda aí da tecnologia né da inteligência artificial estou longe de conseguir chegar num básico mas aí imagino que também essa diferencial do aluno atual que a professora colocou é realmente notório eles têm uma facilidade muito grande essa geração ela veio mais tecnológica ela veio uma geração realmente atualizada né ávido a tudo e aí eu acho que é importante realmente a gente começar a pensar inclusive em projetos de pesquisa projetos de extensão buscando isso aí né é uma coisa curiosa que a gente tem que começar em disciplinas eletivas mas de alguma maneira buscar introduzir isso muito muito importante parabéns eu agradeço a oportunidade obrigada Marismar obrigada também isso que ela fala é bem interessante né como é que a gente vai melhorar a divulgação dessas coisas então ela já citou vários itens aí e eu penso que nós temos que ter algumas outras estratégias nós estamos criando agora a partir de 2021 o que a gente chama de observatório de ensino e pesquisa na área de ciência de dados então nós vamos fazer uma vinculação aqui com a OPAS nós temos um centro aqui de biotecnologia que está aqui hoje é um centro de pesquisa pela OPAS então nós vamos nos agregar a eles um dos professores faz dois professores que fazem parte desse centro também são do nosso programa de mestrado então é mais uma iniciativa para manter um canal aberto né de informações que as pessoas precisam conhecer onde que eu vou onde eu vou buscar que caminho eu vou tem uma uma prática bem sucedida lá com o exemplo X, Y, Z então isso vai vai agregando né vai agregando e hoje mais do que nunca nós como profissionais os futuros profissionais que virão aí nós teremos que estar continuamente buscando informação vamos ter que encontrar o equilíbrio né porque está difícil né não é só porque é para nós não mas está bem difícil encontrar esse equilíbrio né a gente antes no início da palestra a gente estava comentando exatamente isso o volume de atividades que a gente faz nós vamos precisar encontrar esse equilíbrio e buscar as informações e manter o foco né eu penso que hoje a rede esse volume de informações às vezes elas tiram a gente do foco e dos objetivos vamos precisar então estar bem focados realmente né para mantermos aí uma linha de pesquisa e uma linha de crescimento permanente da enfermagem não tem mais como voltar nós vamos para frente mas para que a gente também não sofra muito né a gente precisará desenvolver estratégias cada vez melhores e como a professora Heloisa falou às vezes você vai incorporando objetos de estudo né acho que a gente vai se atualizando então por exemplo discutir diagnósticos de enfermagem então você já incorpora a ciência dos dados né você vai pela ciência e direciona para você discutir os diagnósticos por exemplo né as intervenções NICNOC eu acho que tendo essa atualização que a gente sabe que não pode mais o ser humano fazer só né por a gente ter estratégias ter ferramentas que podem ser incorporadas então a gente vai precisar estudá-las para que a gente possa voltar novamente para aquilo que a gente já vem estudando né em relação a terminologia de diagnósticos etc outros temas também e aí eu queria que você falasse um pouquinho do programa Graça que eu acho que também é um marco referencial para a gente né que é pioneiro também e aí apresenta um pouquinho aí da ideia do programa de mestrado não sei se já tem doutorado né na área de informática e saúde esse foi uma é a menina dos olhos digamos assim agora da nossa universidade né o mestrado profissional informática e saúde ele surgiu a primeira proposta nós fizemos em 2015 iniciamos em 2016 então ele ele emergiu dessa iniciativa pública de vincular as estratégias do ESUS no Brasil então nós estruturamos ele de uma forma muito dinâmica ele é trimestral então justamente por conta das mudanças e dessa a evolução contínua das tecnologias de informação e comunicação nós fizemos ele trimestral ele se compõe aí dos 28 créditos 24 desculpem sendo que nós temos disciplinas obrigatórias dentro da área de telesaúde dentro da tecnologia informação e comunicação de padrões de robótica de simulação de usabilidade de sistemas de informação então nós tentamos agregar assim o que há de mais atual em termos de informática e saúde e temos também uma estratégia que a gente chama de tópicos especiais que aí conforme a necessidade a gente vai desenvolvendo aquele conteúdo então emergiu agora os modelos preditivos então os alunos vão ter agora no próximo trimestre modelos preditivos em outro momento avaliação de tecnologias em saúde então os alunos tiveram avaliação de tecnologias em saúde nós estamos agora a gente iniciou com a nota 4 que é para nós foi bastante importante porque era o primeiro curso e já iniciando com a nota 4 em mestrados profissionais a nota máxima é 5 nós vamos então tentar qualificar o máximo agora em 2020 para a gente obter o 5 e nós já fizemos a proposta de doutorado ela já está pronta é que com a pandemia acabou mudando um pouquinho o cronograma das coisas mas ela já está pronta para o desenvolvimento do doutorado então se abrir agora para 2021 a proposta já vai tramitar e nós recebemos também uma solicitação de ofertar o mestrado em Brasília por um inter mas iria começar agora também em 2021 e por conta das mudanças políticas e dos profissionais gestores nesses locais específicos em Brasília ele não saiu não aconteceu mas ele também está com a proposta pronta então isso é bem interessante ele nasceu da enfermagem pelo departamento de enfermagem nós somos em 13 14 professores sendo dois que são professores colaboradores e os outros 12 professores são professores permanentes nós temos da área da engenharia da área da ciência da computação da área da biomédica temos enfermeiros temos médico que são assim os profissionais mais voltados aí pro curso já estamos na quarta turma terceira turma desculpe já vamos qualificar terceira turma que bom muito bom acho que é um outro uma outra oportunidade né vocês conseguem realizar hoje totalmente a distância ou tem que ter tem que ter uma parte presencial a gente optou nesse primeiro quadriênio de avaliação da CAPES e mantê-lo presencial então nós elencamos dois dias na semana quinta e sexta-feira são os dias exclusivos para os alunos fazerem as disciplinas elas são um modelo híbrido né então muitos professores fazem algumas coisas à distância mas a característica central ainda é presencial então eles vão para o laboratório porque como é uma área muito nova nós sentimos a necessidade de qualificar mais próximo né estar mais próximo dos alunos para poder garantir que realmente aprendam nesse sentido então eles vão para o laboratório treinar diversas coisas estruturar banco de dados e às vezes a distância isso seria muito mais difícil especialmente para quem não é da área né nós temos muitos profissionais de saúde que fazem dentistas médicos enfermeiros nutricionistas psicólogos que não são da área né então entendíamos que precisávamos manter isso no momento ainda não temos previsão de fazê-lo à distância não sabe vamos ver como é que vai vão acontecer as avaliações como é que vai vamos evoluir daqui para frente mas fazer totalmente a distância ainda não tá bom mas que bom é porque isso já nos fomenta né essa ideia de a gente trazer para outros estados também né até com parcerias ou associado ou né assim ter a parceria à distância em algum momento eu acho que para a gente aqui do Nordeste seria bem interessante também né podemos fazer uma parceria nós tivemos até um grupo do Ceará que veio conhecer aqui o nosso mestrado e parece que eles montaram alguma coisa eu acho que é mestrado em e-saúde então eles pegaram algumas ideias de como a gente desenvolve conhecer um laboratório aqui do BRID que é o responsável do desenvolvimento do ESUS então essas iniciativas precisam acontecer eu acho que a gente muito além de competir não é competição muito pelo contrário né como a gente trabalha agora com ciência de dados justamente é isso é agregar quanto mais nós pudermos agregar melhor e a tendência de qualificação dos cursos daqui pra frente é isso quanto mais a gente puder compartilhar melhor será qualificado o curso porque mostra justamente o interesse né a importância da área o interesse está inserindo aí em todos os momentos em vários locais isso mesmo com certeza a gente tem um programa de professora já estava aí mas acho que caiu a gente tem um programa na faculdade mestrado e doutorado mas a gente não vê ainda assim uma disciplina né que fala de tecnologia que fala de informação que fala de né de da parte atual né do contexto que a gente está vivendo hoje então acho que os programas que já estão funcionando já precisam começar a incorporar esses conteúdos né exatamente pelos motivos que a gente estava falando né se não na graduação mas que aí quando eles busquem essa segunda formação né seja estricto ou lá do censo que já tem esse tipo de discussão né porque faz parte onde a gente está hoje a gente fala sobre isso né uma relevância muito grande mais algum comentário alguma discussão esse tema aí tão interessante quiser complementar alguma coisa graça eu acho que talvez uma das coisas importantes que nós vivemos aqui no nosso curso de formação em graduação em enfermagem foi introduzir a disciplina informática em saúde como obrigatória então ela ela veio ajudar a qualificar um pouco e fazer essa integração com as diversas disciplinas do curso então nessa disciplina os alunos eles aprendem aí o registro eletrônico eles aprendem a interpretar a informação eles aprendem a estruturar as planilhas e saber avaliar qual é a incidência de determinado evento aprendem a usar as tecnologias emergentes na prática então isso também é uma iniciativa que pode ajudar a desenvolvermos né essa linha essa área aí da ciência de dados que não tem como trabalhar longe da informática são coisas que são simultâneas e pra frente não teremos mais como fazer isso sem estarmos com a informação estruturada então a nossa formação aí tem que estar vinculada a isso não dá mais pra postergarmos mais nenhum minuto né quanto mais nós pudermos investir nisso melhor é aqui também professora Jael que participou da escrita do currículo que ela acabou caindo aqui mas ela também viu né vislumbrou e aí a gente como eu falei trabalha por módulos o curso de enfermagem mas uma das unidades temáticas é a informática em saúde e aí ela permeia aí quatro anos de formação do aluno com uma carga horária menor né em relação aos outros conteúdos mas é como se fosse uma disciplina letiva né que o aluno tem um pouquinho né de conhecimento do primeiro até o oitavo módulo e ele consegue ver né todas essas temáticas a gente tenta trazer coisas atuais exatamente pensando nessa formação né no futuro dele e aí quando ele vai para o estágio supervisionado ele já teve aí pelo menos cem horas de estudos na área né que a gente vai adaptando lógico né dependendo do conhecimento mas a gente percebe que os anos a cada dia vem mais é ansiosos né vem mais prontos a gente a dinâmica do conteúdo a gente muda muito exatamente pelo perfil do aluno que tem mudado e é bem interessante ver essa mudança assim desde quando a gente começou o currículo até agora tem sido bem interessante realmente eu acho que é um divisor de águas assim o currículo com a inserção da informática então é isso pessoal queria muito agradecer a presença de todos vocês da professora Grace por ter nos dado esse tempinho aí de conversa sobre um tema tão interessante que é a ciência dos dados né que permeia toda a área de saúde mas aí a gente trouxe essa interpretação através dela em cima da enfermagem especificamente em cima de desse contexto da terapia intensiva que a gente sabe o quanto é complexo né que a gente precisa de profissionais cada dia mais qualificados e não diferente disso da qualificação em cima da do gerenciamento de dados de informações né então queria muito mesmo agradecer né uma honra tê-la conosco eu que agradeço imensamente né foi um importante momento para nós e eu também queria deixar aqui um convite para vocês se inscreverem lá no nosso canal do programa de mestrado na informática em saúde a playlist tem aí esse projeto que eu falei do professor Alexandre que é vegato que fala da ciência de dados de machine learning projeto que ele está desenvolvendo para covid e nós teríamos aí uma programação bem importante daqui para frente tem o professor Messina falando da telesaúde para vocês poderem então entender como funciona aqui nossa realidade mais uma vez parabéns aí pela organização sucesso aí para vocês tá bom obrigada bom final de semana e bom evento obrigada tchau Heloísa Gabriela você tem alguma pergunta isso antes de finalizar eu queria reforçar os quatro avisos que é agora ao término da palestra por favor preencha o formulário porque ele vai servir de ata para a gente para a gente contabilizar a carga horária segundo no dia 5 do 10 vai ser disponibilizado um outro formulário para vocês preencherem e ele vai servir para comprovar que vocês participaram do evento e só ganha o certificado quem preencher esse formulário do dia 5 terceiro aviso a carga horária é a carga horária mínima é de 6 horas ou seja vocês precisam assistir no mínimo 3 atividades podem ser mesas redondas ou palestras porque cada uma tem 2 horas e no máximo vocês vão ganhar um certificado com carga horária de 40 horas independente se vocês assistiram a toda a programação todas as atividades de todos os dias vocês só vão ganhar 40 horas no máximo e o quarto e último aviso é que caso vocês não preencham agora a atividade que vocês tiveram vocês podem preencher até o dia 18 essas gravações elas vão ficar disponíveis até o dia 4 do 11 porém os formulários só vão estar disponíveis até o dia 18 do 10 e depois desse dia a gente não vai mais contabilizar para colocar no certificado certo gente gostaria de agradecer a presença de todos vocês obrigada por terem assistido ok então obrigada até a próxima palestra às 14 horas até mais a próxima palestra e aí a próxima palestra e aí a próxima palestra